Eeeeee está valendo! É tudo ou nada, hoje sai um campeão brasileiro aqui em Bragança. Quem é que vai bater na madame da Atena? Só pode ser o Gil Baiano dali. Ele vai de pé direito, olho no lance, minha espada, a senhora passou perto da Atena. Rosquiou de pé canhoto para a cozinha do Braga, lá onde está a linguiça. Roberto Ratti atrapalhou a chegada do Ibrahim, minha mãe do céu! Uma bola venenosa! O lado direito vai levantar Gil Baiano, olha só o posicionamento na cozinha do São Paulo, minha nossa senhora! Tentativa de nem tinta pegar aí do rebote aqui atrás, não consegue Alberto. Olha o São Paulo no rolê, lá esclava Marcelo! Uma paulada violenta no pau! E Miller perde um gol feito! Eu quero ver outra vez! A descida do Zé Teodoro, uma importante descida do Marcelo. Ela bateu no pau! Na sobra Miller de direita! Perde um gol feito o Oliveira! E Ronaldo os dois se empurrando, olha ela! O forte foi do Ricardo Rocha. O toque agora foi do Ivair. Olha o Braga chegando, o Silvio, minha mãe do céu! Foi na bola, foi na bola, o Ronaldão foi na bola. E é o Miller que vem com ele, Mazano! Que esnobadão, hein, Balandro! Já Roberto Radice manda esperar o apito, lá vai ele, olho no lance! Minha Nossa Senhora da Sena! A um palmo! No ângulo direito! Alberto, São Paulo todo ele encolhido. Virada de jogo do Ivair, procurou o Silvio, centroavante e canhoto! Pelas barbas do profeta! Eu quero ver de novo! José Roberto Radice vai autorizar a saída do segundo tempo aqui em Bragança. Está valendo! Saiu o Ivair, entrou o Luiz Miller no time do Bragantino. A tentativa era de Gil Baiano, a sobra do Miro do São Paulo chegou, Raíbe, pintou, Viro, Viro ficou, Macedo, Talib do lado de cá, subiu a flanela! Tocamauro Silva, Mazinho com Miller, Luiz Miller, olha o Braga chegou, olho no levo, e por rodapé! Uma jogada rápida do ataque do Braga que você observa e a presença do Arqueiros é aqui lá no chão, Oliveira. Fecharam completamente desmarcado o dado esquerdo do Saporo com Leonardo descendo, tentou fechar por ali, o Silvio Baiano, no corpo do Raí, olha aí o Macedo, olho no lance, e lá estava Marcelo! Da pena, da pena, da pena! Chegou o Luiz Miller por ali, olho no lance, impede! Silvio furou de direita, cesse salva-pátria! Um Sarivari danado dentro da cozinha do São Paulo! Reclamam penalidade máxima aos jogadores do Bragantino, a Bandeirantes não deixa dúvida! Bandeirantes não deixa dúvida! Tenta puxar o contra-golpe ali, Gabu, a salta foi por trás com medida pelo Gil Baiano, tá certa a marcação contra o Braga. Leonardo, meteu no buraco, a filtração é boa, a Flávio bem-vindo, o São Paulo chegou! Não teve paciência para penetrar! É bem verdade que o Marcelo fechou o ângulo! Moça, o Paulo é o campeão brasileiro de 1991! O São Paulo é campeão brasileiro! O São Paulo em festa! Finalmente o título tão esperado! Um título que passa para a história e que também tem muitas histórias! Como a de Zé Teodoro, barrado durante todo o campeonato, mas que na final deu a volta por cima! A única resposta que eu tenho dá é dentro do campo! Acho que é isso que eu procurei mostrar a vocês que sempre me deram a força! Toda a imprensa em geral, a Bandeirantes, graças a Deus, tá aí! Um presente que foi importante para toda a do Círculo! Como a de Ricardo Rocha, que amargou uma contusão e deu a volta por cima! Graças a Deus, jogando pelo São Paulo esse ano, só perdi uma partida, que foi o Brown Nautic e em Cifre! Então, eu acho que eu dei a volta por cima! E as pessoas que me ajudaram, a imprensa paulista foi importante! Os jogadores que trabalham dia a dia comigo, a comissão técnica, o diretor todo! Mas tem as pessoas que foram importantes na minha vida, minha esposa e meus filhos! Porque eles sentiram o drama que eu passei quando eu tive aquela contusão no ano passado e depois voltando e não assinando o contrato! Então, esse título oferece a eles! Uma história de Zé Teodoro, desprezado no Palmeiras, recuperado no São Paulo e que deu a volta por cima! São os dias mais felizes, esquecer o passado e viver esse momento maravilhoso! Toda essa felicidade que eu estou sentindo é impossível de transmitir a toda essa gente que compareceu e que estão assistindo assim! E principalmente a história deste homem emocionado, um apaixonado pelo futebol como poucos e sejamos honestos! Pelé Santana não deu a volta por cima, ele sempre esteve por cima no seu trabalho sério e competente! No primeiro regulamento você já era campeão pelo primeiro regulamento e provou também no segundo! É, nós já tínhamos chegado em primeiro lugar se fosse conforme o regulamento da CBF! E acabamos conquistando o título depois, mesmo com muito sacrifício! Você levou seu técnico de experiência, passou por tantas coisas como jogador, como técnico, mas por tudo! Você pode dizer que esse título foi um dos mais importantes da sua carreira? É, é um título importante! Eu já tive outros títulos como jogador, como técnico, mas esse foi, eu diria, só especial! Porque era o único estado que eu não tinha conseguido ganhar um título ainda, era São Paulo! Já ganhei em Minas, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, nos quatro estados que trabalhei, só em São Paulo não tinha conquistado! E agora conquistamos! Todo mundo sabe que você merecia, Pelé, mas você estava ficando uma pessoa muito prospectiva, muito voltada para dentro de si próprio! O Pelé agora vai se abrir de novo, isso aqui vai abrir o peito do Pelé novamente! Não, eu vou continuar sendo o mesmo! Eu já disse antes, mesmo perdendo, se perdesse esse campeonato, eu não teria que provar nada a ninguém! Eu fui um profissional a minha vida toda, correto! Procurei ser simples, correto, educado com as pessoas que lidam comigo e queria só fazer um trabalho! Eu não prometi que íamos ganhar nada! Obrigado! Obrigado!